Fala galerinha do YouTube, PimpMent aqui de novo, de volta, né, reativando o canal. Hoje eu vou ensinar vocês aí como ganhar dinheiro com o League of Legends. Novidade aí que chegou agora, não precisa botar dinheiro pra começar, se liga só rapaziada, vem comigo. Tô aqui nos Estados Unidos, inclusive, gravando esse vídeo, então o setup tá meio escaralhado, né? Basicamente essa ferramenta aí, como ganhar dinheiro jogando o League of Legends, é a Chip Space, né? Onde vocês vão jogar X1 no mapa do Rolling Ebs, apostando, tá ligado? É, aqui a gente vai ter fila de 1, 3 e 5 reais. Se você chegar no nível mais alto da Chip Space, você vai conseguir apostar em 10 reais. Pra participar é bem fácil, é só vocês clicarem no meu link que vai tá na descrição desse vídeo. Eu vou jogar uma partida aqui pra mostrar pra vocês como funciona. O legal dessa ferramenta aqui, pelo fato de ser no Aram, criou-se um meta diferente do que a gente tá acostumado, né? No futuro teremos 2v2, 5v5, teremos TFT, teremos... A gente tem a fila de 1 real, a fila de 2v2, a fila de Aram, a fila de Summoner Zift. Como funciona, guys? Clicou aqui, 1v1, avançar. Você escolhe aqui, né? Eu, quando eu tava jogando lá no Brasil, cheguei a desbloquear a fila de 10 reais lá no Rank S. Muita gente pergunta... Ah, Pimp, mas eu sou prata, vou jogar isso aí, eu vou perder dinheiro. Mano, pensa o seguinte, guys. 1v1 é completamente diferente de 5v5. Você não tem que olhar mapa, não tem que entender de nada. É só matchup, porra. Por exemplo, o Challenger Mansup, eu acredito que tem menos vantagem do que um Gold com 5 mil jogos de, sei lá, Fiora. Além disso, a gente tem o sistema de ranqueamento. É bem legal, tem o histórico de partidas. E agora vocês vão ver como é tudo muito fácil e otimizado, né, guys? Lembrando que é tudo via Pix, então vocês podem usar o depósito aí, fazer uma grana e sacar via Pix. Por enquanto tá demorando de 1 a 3 dias úteis pro saldo voltar pra conta, certo? Bora, guys. Aqui a gente tem a fila de 1v1, 2v2, Aram e o 5v5, né? Por enquanto, né? Lembrando que a ideia é expandir os jogos, expandir as regiões, etc. Pra galera que tá com o meu bônus, só vai estar disponível a fila de 1 real pra vocês. Vocês clicam em Avançar. Aqui vai ter as regras, que é a destruição de torre, quebrar a torre, pegar nível 12 primeiro. Ou seja, não tem que farmar, galera. Ou solar o cara. Aí aqui eu já tô na fila, beleza? E vamos esperar. Aprovou o documento, vocês já podem jogar. Mas e se eu cair contra um script? É, não sei. Rapaziada, abre o ticket na Tipspace, beleza? Acesse o suporte deles, reporta. Vocês vão ser reembolsados. O cara vai tomar banho de CPF. A Tipspace vai mandar pra Riot. O cara vai tomar banho no LoL. Então é isso. Não tem fraude. Outro ponto positivo é que, pelo fato das contas serem vinculadas no CPF, diminui também a quantidade de Smurf. Aqui é outro jogo, guys. O herói dá muito mais dano, toma muito menos dano. Trim da Améria é muito roubado, guys. Tomem cuidado com o Trim da Améria. Galera que foi começar a entrar no Birilink, já fica esperto aí pra não sair no prejuízo, beleza? Aí aqui, no caso, outra dúvida que a galera pergunta. Pô, Pimpi, mas eu apostei o real e o cara apostou 1. Por que que tá 1 em 84? Porque a Tipspace, ela tem uma comissão de 8%, né? De cada entrada, de cada jogador, certo? O cara pegou um Lecim, Lecim é bem roubado. Vou tentar pegar um Rumble. Na real, acho que Rumble não é bom, guys. Eu preciso de sustain aqui. Esse Aran, ele tem muito sustain, muito sustain. Então quem tiver mais sustain, ganha. Um Rumble não vai me dar sustain. Tô pensando em trazer um Nocturne aqui. Vou trazer um Nocturne aqui. Vamos ver o que acontece. O de Ritmo Fatal. Armadurazinho. Cura. Importante ressaltar, guys, que vocês têm que ficar ligados com as runas, viu, mano? Isso aqui é outro jogo, mano. Então não vai pegar runa que vocês não vão usar aí no V1. Aqui eu vou de ouço revestido, porque a ideia aqui é ganhar no... Vou ficar pôcando e ganhar no All-In. Exaust Ignite. Bora que bora, guys. Conheço a galera que criou esse projeto. Pra galera que tem... Ah, Pimp, vou botar meu documento, não sei o quê. Mano, pode pôr. Tá tranquilo, não vai dar B.O. Outra parada que a galera pergunta. Ai, Pimp, mas eu sou menor de idade, eu não posso participar. Mano, fica tranquilo, guys, que a gente vai ter... A gente vai... No futuro terá fila onde pra jogar um X1, um 2v2, você não vai precisar ganhar. É apostar, é colocar dinheiro pra quem for menor de idade. E vai ter um sistema de L pontuação, né? Então, pra galera que se destacar bastante nessas filas e juntar bastante pontos jogando, mesmo sem apostar, vai ter uma possibilidade no futuro resgatar e trocar o código. Trocar por pontos, prêmios, etc. E outra parada interessante aqui também que veio acalhar é essa mudança no Aran, né? E é isso aí, guys. Dicas que eu posso dar aqui, ó. Sempre apertar a tab e ficar ligado com as curinhas. Sempre bem importante. Eu acho que se eu for aqui pro 1v1 aqui, eu acho que eu ainda ganho, viu? Vai ficar aqui no meu matinho. O complicado é aquilo ali, ó. 130 de ping é duro, né, meu? Mas eu falei, meu, tem que fazer esse vídeo aí, porque a galera precisa, já vai aproveitar e ressuscitar o canal no YouTube, que tá parado. Inclusive, galera, se inscreve aí, compartilha esse vídeo pro seu amigo. Quem puder compartilhar o link do ping-pong pros amigos aí que foram entrar no X1 também. Agradeço demais. O primo aqui já veio pro pau, já. Beleza. E bamei. Uma gameplay de altíssimo nível aqui, como os senhores puderam ver. Aí aqui vocês já vão ver aqui, ó. O jogo, ele fecha sozinho, fecha automático. E... Vamos ver aqui. Aqui já é pra sair dessa tela, é que a gente tá passando por instabilidade. Recentemente o Yodão conheceu a Tip Space, então tá entrando muito iodista aí. Tá dando uma travada no aplicativo. Vamos dar uma esperada, que aqui faz tudo automático. Mas também fica tranquilo, galera. Porque se vocês quiserem fechar, aqui, ó. A gente fecha e reloga. Porque tem muita gente usando. Os caras tão otimizando o sistema, é algo novo. Fica tranquilo, que vai dar tudo certo. Vou relogar aqui. É até bom eu ter perdido e ter dado esse bug, pra galera ver que tá dando bom. Quem viu no começo, viu que eu tava com 40 mango, né? Saí no preju. E tá aqui, ó. Derrota no League of Legends, menos um real. E também vai constar no histórico de partida, que eu tomei um cacete aqui, ó. Pronto, ó. Inclusive, eu tô meio mal aqui no NA. Se vocês puderem ver, ó. Tá difícil. Pô, no Brasil eu cheguei a pegar a Rank S, guys. Mas aqui tá duro, né? Vou jogar mais uma aqui, só pra... Vai que sai alguma coisinha melhor. E isso aí. Lembrando, galera, que depois que você jogar as 10 partidas ali, é como se fosse uma MD10, né? Na Tip Space ali, nas 10 partidas de um real. Você vai desbloquear as outras filas, de 3 e de 5 reais. Então, pra você que já estiver ganhando, estiver confiante, dale que dale. E pra você que também não estiver muito confiante, tá? Com medo de perder o bônus. Marca o Shizu com os amigos aí, dá uma treinada e muita fé. Pode ser que esse vídeo se estenda um pouquinho, mas acho que tá legal. Pra galera entender. Vamos que vamos. Galera que também fala, ai, Pimp, eu acho o modo troll picar primeiro que o outro. Guys, vocês têm que pensar e usar a cabeça, por exemplo. Tem os heróis do meta, tipo, o Bard é muito roubado, a Calle é muito roubado. Então, se você é o cara que tá, sei lá, picando primeiro, mano, pensa os seus bans nisso, entendeu? Por exemplo, é que eu tô com lag, então tudo faz. Mas se eu tivesse na vantagem, eu não estaria banindo, é, Trynda. Na verdade, eu nem tô banindo Trynda e Bard, né? O cara tá banindo os heróis mais broken, assim. É, mas tenta usar isso a sua vantagem, tá ligado? Por exemplo, ah, se quer jogar, você é mãe Irelia. O que que countera Irelia? Ah, sei lá, Darius, Gragas, etc. Mano, já bane todos os heróis que countera seu boneco e pega o que você quer jogar, entendeu? E é isso aí, guys, aproveitem, se divirtam, esse modo é muito massa mesmo. É, vamos que vamos aqui pro último x1, quem que eu vou banir? Não sei quem que eu vou banir, vou banir o LeBlanc, que LeBlanc... Ah, eu acho que eu vou jogar de LeBlanc, mano. Bane o Gragas, vamos ver o que que ele vem. Eu acho que eu deixei passar a Rengar, Rengar é muito roubado aqui, se ele pegar a Rengar acabou. Nem sei o que countera a Rengar, viu? Vamos ver. Ai, meu Deus, ele pegou Rengar. Cara, eu não sei o que eu ganhei de Rengar não, viu? Não sei, não sei. Vou lançar uma LeBlanczinha aqui, bem chilling. Eu acho que aqui eu vou perder, mas vamos ver o que tem pra jogo. Uma LeBlanczinha... Jogar de cometa mesmo, acho que é melhor que Thunderlord. A árvore de vermelha tem muita runa que eu acabo não utilizando, né? Beleza, vambora, guys, é isso aí. Vamos ver se eu consigo ganhar desse Rengar aí, velho. Vai ser uma metia pedura, viu? Peço desculpas aí também pelo microfone, galera. Tô com o setup improvisado, bora que bora aí. Bem fácil, bem legal. Meta do arão é muito legal, guys. Jogar valendo dinheiro, dar um friozinho na barriga, dar uma incentiva, né? Aproveitem, guys. Sem falar que eu acho que no futuro vai ter uma premiação aí pros melhores colocados, viu, guys? Independente da fila, se é pago ou se não é. Ó, o cara já veio aqui, né? E tá lá, ganhamos. Era isso que eu precisava, ganhar com 130 de ping. Pra gostar no YouTube, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha. E é isso, guys. Valeu. Tamo junto, até o próximo vídeo. Vou trazer um conteúdo aí, espancando os gringão do Niá. Demorou?